Que quebra o jugo do meu pecado E tão mais forte é o meu amado O rei da glória, o grande rei dos reis Que treme a terra com trovão santo Eu admiro, desejo tanto O rei da glória, o grande rei dos reis Ó que tremenda graça Ó que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto enfim Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Que traz a ordem Em meio ao caos Adota o orfão Livra do mal O rei da glória, o rei da glória Governa o mundo Com sua justiça És como o sol Tua face brilha O rei da glória O grande rei dos reis Ó que tremenda graça Ó que tremenda graça Ó que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto enfim Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno, digno, digno és Ai, que tremenda graça Ai, que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto enfim Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Pelo que fez por mim Pelo que fez por mim Não faz coisa Amém.